Deixa eu ver aqui, foi, foi, agora tá. Fala galera, tudo bem? Beleza? Buenas noches. Na verdade eu já tinha começado a fazer a transmissão aqui, mas eu acho que eu tava falando com o aplicativo desligado, então acho que ninguém viu o que eu falei. De qualquer jeito fica aí, serve pro replay, né, quando vocês forem assistir essa aula aí no replay. Então, hoje vai ser aula mesmo, tradicional, eu vou até tirar esse celular daqui, porque eu não vou conseguir transmitir pelo... Meu Instagram tá bugado, então não vai rolar lá no Instagram. Então hoje é só YouTube mesmo, galera, então é só YouTube, quem tá aí, boa noite, quem tá chegando, quem já chegou. E deixa eu falar, hoje vai ser aula mesmo, tá, hardcore, por quê? Eu peguei desenhos dos alunos, peguei lá no grupo secreto do Telegram, do pessoal que tá fazendo já o curso desenho de super-heróis, que é o curso, meu curso lá na Hotmart, que é um curso com mais de 140 aulas, onde você assiste a aula quando quiser, quando puder, pode rever as aulas quantas vezes quiser, o acesso é vitalício, tá, então, e esse grupo, esses alunos, eles têm acesso a um grupo, esse é um grupo secreto, só quem é aluno participa, e ali eu tenho também a participação, o feedback do que eles estão postando, eles mesmos dão feedback um para o outro, dão suporte um para o outro, é muito, muito legal o que acontece nesse grupo. E hoje eu peguei, eu tive a ideia de pegar alguns desenhos que eles postam por lá, eu peguei desenhos aleatoriamente, eu fui baixando sem ver, no Telegram tem essa oportunidade, eu fui só baixando o desenho, e botei um monte de desenho aqui, a gente vai corrigir e dar dicas. Então, o que acontece? A dúvida de um, o erro que alguém cometeu no desenho, pode ser o que você está cometendo aí também, pode ser que te ajude de alguma maneira. Então, eu peguei um monte de desenho, a gente vai um por um, dando dicas, separando e corrigindo um por um, tá bom? Então, a gente vai começar, boa noite para quem já está aí, o Adilson já está, o Rafa, o Alexandre, o Jerônimo, que é meu aluno, está aí, quem é o Rafa é aluno, e não sei se vai todos os alunos lá, já tinha avisado, também avisei lá no outro grupo do Telegram, o que é aberto, né, que não é, onde eu não participo diretamente, os alunos só assistem o que eu coloco. Já o grupo lá do curso, mesmo secreto, não é, é interativo, então eles podem escrever e compartilhar as informações. Eu vou, então, agora fechar a telinha aqui pequenininha onde eu estou aparecendo, para vocês poderem olhar com mais detalhes aí as correções que vão aparecer aqui, tá bom? Então, a gente vai ficar aí, acho que uns 5, 10 minutos por desenho, então a gente deve dar aí uma aula de uma hora, uma hora e pouquinho, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu sair aqui da transmissão. Eu tenho que fazer aqui, senão eu não vou conseguir falar com vocês, assim, aí garoto. Bom, bora lá. Bom, tem um desenho, como eu falei, eu não sei que desenho é de quem, tá? Deixa eu abrir a tela toda aqui. Então, aqui nós temos um exercício que tem logo no começo, esse exercício, inclusive, está lá no módulo gratuito. Para quem quiser fazer o módulo gratuito, tem aqui na descrição do vídeo. Basta é fazer, é clicar nesse link, fazer uma inscrição na Hotmart, não precisa de cartão de crédito, não precisa de comprovação de nada, faz só a sua conta gratuita na Hotmart e acesse a essa aula gratuita, que tem esse exercício. Tem, acho que só o primeiro rosto, os outros já estão no módulo pago lá, no módulo completo, tá? Mas vamos lá, vamos, o que a gente pode observar nesse primeiro desenho aqui que pode ser melhorado? Olha só, a primeira coisa que a gente pode observar, o volume da cabeça está legal. Deixa eu ver se eu estou no layer correto, estou. Vou corrigir no preto. Então, nós temos um volume legal aqui para a cabeça, está bem feito, que é o volume oval, que é o volume inicial da cabeça. Nós temos um problema aqui na mandíbula, olha só. A mandíbula de um lado, ela está com uma altura e a outra na outra altura. Vou acertar isso aqui de maneira a harmonizar esse desenho, tá? A cabeça desse estilo é sempre larga, o pescoço é largo, tá? Então, é mais ou menos a largura da mandíbula. Verifica se a mandíbula está na mesma altura dos dois lados e se a cabeça está centralizada. Aí, a gente vai para os elementos da face, olho, nariz e boca. Olha só o que está acontecendo aqui. Para distribuir bem esses elementos da face, eu uso a regra da metade. Então, na metade do caminho, do topo da cabeça para o queixo, você pode fazer assim no olho, olha. Essa metade aqui, aqui que ficam os olhos. Então, esse aluno colocou aqui um pouco alto os olhos, está vendo? Está um pouco acima de onde deve ser. Os olhos são aqui, na metade do caminho. A sobrancelha vai ficar onde estão os olhos, olha. E a divisão de um olho para o outro é um olho de distância, certo? Isso é uma regra que, se você memorizar, você nunca mais precisa olhar referência. Memoriza isso. Então, a gente tem a largura que sobra do olho é a largura do nariz. Então, aqui está certo, solta um pouquinho. Exagerou um pouquinho no volume. E tem outra coisa interessante, olha. Se eu colocar a íris aqui... Se eu faço uma linha aqui de guia, olha. Ela vai me dar a largura da boca, tá? Então, a largura da boca está aqui. O lábio inferior eu não marco muito. E a altura do lábio inferior é a metade do caminho do nariz para o queixo. Então, aqui é a metade do caminho, é onde fica a boca, olha. A orelha ficou com muito volume aqui. Ele gastou muito volume. Eu colocaria que a regra que eu uso é dos olhos até o nariz. É a largura para você colocar a orelha, tá? E aí, depois você pode colocar o cabelo do jeito que você quiser, o estilo que quiser. Os elementos da face. Estou fazendo rapidinho aqui para a gente poder passear por todos os ângulos aqui desse rosto, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar essa layer onde eu corrigi para vocês verem como estava o desenho anteriormente e como ele ficou depois da correção. Vamos lá. Ele estava assim. E agora ele ficou assim. Lá no curso tem uma coisa que eu chamo de autocorreção. O que é autocorreção? Quando você está fazendo estudo de algum desenho, algum objeto de desenho, de estudo de desenho, você precisa, depois de desenhar ou durante a execução do desenho, observar passo a passo o que você está desenhando. Muitas das vezes o que acontece é o aluno olhar para um desenho e ele, de memória, tentar recuperar aquela imagem que ele teve ao observar determinado desenho. O que eu peço nesse caso é que você observe passo a passo, inclusive o espaço negativo, que eu vou mostrar depois o que é. Então, não é só olhar o desenho, esquecer o desenho e voltar para fazer o seu desenho. Não se trata de copiar o desenho, sim entender a construção do desenho, entender a estrutura do desenho. Porque se você consegue entender a estrutura do desenho e você consegue memorizar como que esse desenho é construído, você consegue desenhar ele diversas vezes sem precisar olhar. Esse é o fundamento do meu curso. Esses são três pilares que eu me baseio. A observação, que é essa que eu falei agora para vocês. A repetição, que é fazer o desenho diversas vezes. E a internalização, que é quando você consegue desenhar sem precisar mais olhar. Você já internalizou aquilo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só usar o campo de comentários, tá bom? Bom, vamos para o segundo desenho. Tendo em vista o primeiro como base, a gente vai usar a mesma estrutura. Deixa eu ir aqui. Diminuir a opacidade aqui do desenho. Bom, a estrutura, a cabeça está bem feita aqui. Aqui a gente tem a estrutura da cabeça. Vista de lado, ela é um pouco mais volumosa do que a frente, tá? Essa é a estrutura da cabeça. O pescoço, um erro comum é o pessoal fazer o pescoço na vertical. E o pescoço, ele é levemente inclinado. Então, aqui o aluno também acertou isso. Aqui, infelizmente, o olho também ficou um pouco alto. A linha dele ficava aqui. Se eu seguir o primeiro, o olho vai ficar aqui, nessa altura. Note que é importante colocar a largura da pálpebra do personagem. Muita gente desenhou somente o olho em formato de V e o limite do globo ocular junto com a pálpebra. Está errado. A pálpebra tem volume. É uma pele que recobre o globo ocular. Então, tem que ter esse volume aqui. Beleza? Aqui já está a posição do... Aqui tem essa entrada aqui de onde vai ter o globo ocular. Então, tem no crânio essa protuberância, a saída do osso do nariz e depois completa com o nariz. A boca pode ver que ficou um pouquinho alta aqui também. Vamos diminuir ela. Vamos baixar ela um pouquinho. E o queixo a gente aumenta um pouquinho o volume dele. Sabe? Beleza. Agora aqui. O topo da cabeça está legal. A orelha está um pouco volumosa. Repare. Se eu uso de referência o olho e o nariz, a orelha vem para cá. O Y da orelha, que acaba aqui na... Na... Ai, meu Deus. Esqueci o nome disso. Ai, meu Deus. Aquela parte de fora da orelha. Bom, eu esqueci. Acaba aqui na churumela da orelha. Às vezes eu esqueço a parte do corpo. Eu sou dessas pessoas. E a sobrancelha aqui, ela pode ficar no perfil e acaba na altura do olho, tá? Então, novamente, eu vou fazer aquilo. Eu vou apagar o layer da correção para vocês verem como está o desenho e como ficou depois da correção. Repare como o olho está alto, tá? E olha aí. Então, note que se você seguir esse método, metade, 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 se você internaliza e repete, você não precisa mais copiar. Então, boa noite aí. Rufino, o Dutch está chegando agora. O Jerônimo está comentando que a autocorreção é um método muito bom. Você... Uma outra coisa que você pode fazer, que o Jerônimo, através do comentário do Jerônimo, eu lembrei. Depois que você faz o seu desenho, tira uma foto e olha a foto. Observa o desenho de outro ângulo, com um novo olhar. Às vezes, você está tão envolto, tão imerso na produção do desenho, do fazer artístico, que você não percebe os erros que está cometendo. Olhar para um novo ângulo é uma boa. Olha através do espelho, também é uma boa. Olha contra a luz, também você observa bastante erro de desenho desse jeito. Então, são sugestões aí. Analisar o desenho sob um novo olhar. E faz sempre a autocorreção. A autocorreção é um passo... Eu diria que é tão importante quanto, se não mais importante do que a própria produção artística. Observar é o passo inicial para o desenho. Para que você tenha memória mental e memória também muscular, que vem na repetição, para você poder desenhar sem olhar. Ok? Vamos para o terceiro elemento aqui, que é o rosto de três quartos. É uma das exposições mais usadas na mídia, de modo geral. Geralmente, faz um exercício mental aqui comigo. Lembra de filme. Lembra de quadrinhos. Lembra de animação. Os personagens dificilmente vão estar virando direto para a câmera. Dificilmente você vai ter personagens olhando direto para você. Os personagens estão sempre em três quartos, olhando uns para os outros dentro daquele universo ficcional. Seja a novela da Globo, seja filme de Hollywood, seja uma história em quadrinho. O três quartos é a posição mais utilizada. Por um motivo muito simples. Eles não estão olhando direto para o leitor, mas também não estão ignorando totalmente o mundo onde eles estão. Eles estão dentro daquele mundo, interagindo com os demais personagens. Três quartos é a vida. Bom, vamos ver o que o aluno fez aqui. Ele colocou o volume. Vamos ver se o volume está bom. Primeiro vou verificar. O volume está muito bom. O volume dedicado para a cabeça está excelente. Temos alguns problemas nos elementos da face. O que é que está fora de... Quem acompanha a aula desde o começo já vai dizer. A altura do olho está muito alto. Nariz e lado inferior. A orelha está invadindo o campo da face. Ela tem que vir aqui para fora. O cabelo está esquisito aqui. Ele está entrando na testa. Não precisa. Mas vamos falar de cabelo por último. Vamos para os elementos da face. Esse olho vai vir um pouco mais para baixo. Aonde tem olho, tem entrada. Tem reentrância. Isso é regra universal. Por quê? O crânio é assim. O crânio é assim. Vou fazer aqui brevemente um crânio para vocês entenderem essa reentrância. Então note, próximo ao globo ocular, você tem uma reentrância aqui do crânio. Essa reentrância, se aplicar da pele por cima, ela se aplica também ao desenho do rosto. Então tem que ter, não pode ser um rosto desenhado assim. A não ser que o personagem esteja usando uma máscara, um capacete. Aí você não tem essa entrada. Tito Camelo, meu irmão. Obrigado. Tito na Marvel, hashtag aí, galera. Sobe essa hashtag, urgente, por favor. Então aqui a gente tem o olho com a reentrância. A gente tem a sobrancelha sobre o olho. Vamos separar aqui um pouco mais esses olhos. Eles ficaram muito juntos. Vamos separar um pouquinho mais. O nariz, ele pode ficar nessa posição, mas um pouquinho mais baixo. Ele fica um pouco alto. Aqui eu tenho o ressalto do osso e do nariz. O osso e do nariz ficam só até aqui. Daqui para cá já é cartilagem. Músculo e cartilagem. Aí o nariz vem para cá, um pouquinho mais baixo. A boca é metade do caminho. Daqui para cá vai ficar mais ou menos aqui o lábio inferior. Então está em uma boa posição. Só que tem que ter um volumezinho que ele esqueceu de colocar. Uma saídinha para o queixo. Um volumezinho da musculatura da boca aqui. Isso lá no curso tem com detalhes. Tem com detalhes no módulo de anatomia artística. Tem tudo isso aqui lá no curso com detalhes. Aqui a gente vai fazer mais brevemente para poder cobrir mais terreno. Cada aula de anatomia artística lá, a gente vai a fundo em cada um desses elementos. Inclusive na mudança de ângulo da cabeça. O Humberto pergunta. Com esse equipamento você usa? Muito bom. Sabe dizer o custo? É muito caro, Humberto. Para quem está começando, é muito caro essa mesa que eu estou usando. Eu aconselho uma mesa de entrada para quem está começando. Tem mesinhas de R$300,00 que você vai trabalhar muito bem. A mesa Sintiq com certeza não é indicada para quem está começando. A não ser que o cara tenha realmente uma graninha boa para investir. Mas é um equipamento caro. Hoje em dia a mesa dessa deve estar... Essa aqui não tem mais, saiu de linha. Mas uma equivalente a essa aí deve estar na faixa de R$6.000,00 a R$8.000,00 por aí. O cabelo aqui estava baixo, eu vou subir. E está aí. Agora novamente eu vou apagar a layer da correção e vou deixar a layer do desenho. Vamos lá. Como estava os três elementos. Como estão. Ok? Vou salvar esse aqui. Depois eu vou colocar lá no grupo deles. Para quem for o dono do desenho poder observar. Vou fechar ele. Vamos para o próximo exercício. Opa! Aqui nós temos o desenho do corpo humano. Também aqui... Isso se chama turnaround. É um jeito da gente... Deixa eu só dar uma... Ele está meio em perspectiva. Deixa eu acertar aqui digitalmente. Para ele ficar melhor para corrigir. Aqui. Bom, aqui tem também lá no módulo de desenho, no módulo gratuito do curso. Essa aula está lá. A vista de frente está lá. As outras vistas acho que não está no gratuito. Está no pago. Mas faz lá o gratuito. É de graça. O que você tem a perder, né? Tem nada a perder. Pode entrar lá. No link que está na descrição desse vídeo. Você pode entrar. Faz a sua inscrição. Experimenta o curso. 0800. Gostou? De lá mesmo faz a inscrição. Lembrando que o curso tem a... Ele tem o acesso vitalício. Significa o que é isso, meu camarada? Significa que uma vez depois de comprado, ele é seu para toda a eternidade. Você pode ver as aulas sempre que quiser. Rever sempre que quiser. E ficar à vontade para poder comentar o seu progresso lá no nosso grupo de alunos. Está lá no Telegram. Chegando aí o Tom. Tudo bem, Tom? Comprei essa semana o display interativo da Rio por 3.600 reais. Aí, ó. Fica outra dica. É da Rio. É outra marca. Eu uso a Wacom. Que eu prefiro. Mas falam que a Rio também é boa. Então está a dica aí do Jairo. Valeu, Jairo. Obrigado. Bom, vamos lá. O que tem de problema com esse corpo aqui? A princípio está muito bem legalzinho, né? Está bem preparado. Só que eu acho que para um super-herói tradicional, ele está com muito volume. Fala, Clóvis. Boa noite. Então vamos passo a passo aqui. Vou fazer a mesma coisa. Vou criar um layer de correção. Um layer de correção aqui embaixo. Vou diminuir a opacidade desse layer. Esse aqui eu tenho que pintar. Beleza. E vou corrigir no layer de cima. E a gente vai acompanhando. Vamos lá. Bem. Cabeça está legal. O volume da altura da cabeça está legal. O pescoço está bacana. O ombro está legal. Eu acho que aqui temos um probleminha. A largura do corpo ficou demais. Lá no módulo gratuito vocês vão ver isso. Quem quiser fazer essa experiência. A cabeça, eu digo para largar o corpo com três cabeças de largura. Então aqui o meu amigo lá, que eu não sei quem é o aluno. Não peguei o nome. Olha o que aconteceu aqui. Ficou largo demais. Então ele acaba ficando muito forte. Eu vou dar uma encolhida aqui nesse corpo. Deltoide aqui um pouco mais para dentro. Tórax vai entrar um pouquinho. Caixa toráxica vai entrar um pouquinho. Já começou a diminuir. Olha lá. Deixa eu reforçar a cabeça para ficar mais fácil de vocês perceberem. Deixa eu abrir a tela toda que fica mais bonito para vocês olharem. Olha, já começou a diminuir um pouco o volume dele. Então eu tenho a caixa toráxica em volume de meia lua. Vou descendo aqui. Uma, duas, três, quatro. Ele está um pouquinho além aqui. Pode diminuir um pouco a altura. A metade da cabeça, metade do corpo é virilha. Então aqui, vamos para a perna agora. Olha como essa perna exagerou no volume. Eu vou dar uma encolhida nessa perna. Aqui está o volume. que eu indico. O joelho vai vir aqui para dentro. A panturrilha deu uma exagerada. Aqui está a panturrilha do Hulk. Vamos equilibrando. Lembrando que o corpo é simétrico de um lado para o outro. Mas assimétrico durante a sua composição. Isso a gente vê lá no curso. O Jerôme está apanhando um pouquinho no Crita. Mas aos poucos vai fluindo. Isso é normal. A gente apanha no começo mesmo. O Tito está perguntando aqui que ouviu falar. Dizem que tem um módulo gratuito lá no curso da Hotmart. Que dá para fazer sem pagar nada. Está certo isso? Tito, você está coberto de razão. Tem um módulo gratuito. Lá são cinco aulas gravadas. Você fazendo a sua inscrição nesse módulo gratuito. Você pode ver quantas vezes quiser essa aula. Mas não é só aula não. O cara tem também uma apostila em PDF por lá. E pode baixar essa apostila. E fazer quantas vezes quiser os exercícios do módulo gratuito. O legal lá do módulo gratuito. É que o cara pode olhar o que tem no curso. Ele fica a par de todo o conteúdo do curso. E aí fica com aquele gostinho de quero mais. Então vai lá. Quem ainda não fez a sua inscrição gratuita. Dá um pulinho lá. Faz a inscrição. E vai ter essa aula que eu estou explicando. Fazendo a correção aqui. Lá tem ela gravada. Pode fazer. Fica à vontade lá. Bom. O que eu fiz primeiro? As pernas e o abdômen. E por que eu não fiz os braços? Porque eu gosto de ter as pernas e a virilha de referência para o braço. Um dos erros para quem está começando. Geralmente é colocar o braço muito curto. E não colocar ele na medida certa. Qual é a medida certa para o braço então? Eu tenho aqui o antebraço. Ele vai parar aproximadamente na altura do umbigo do personagem. Que seria aqui. E aí fica o cotovelo nessa altura. Eu tenho depois o antebraço. E o pulso fica na altura da virilha. E a mão vai ficar no meio da coxa. Estou fazendo aqui também bem brevemente. Bem no rabisco mesmo. Como eu disse para a gente ganhar um terreno maior hoje. Agora eu vou apagar o layer da correção. E a gente vai observar como estava o desenho anteriormente. E como vai ficar o desenho aqui após as dicas. Olha lá como o cara estava forte. Demais. E agora ele está mais próximo de um herói tradicional. O Capitão América da vida. Beleza? Vamos ver agora a lateral. Bom, aqui o aluno acertou na posição da cabeça. O volume está muito bom. A posição do pescoço está legal. A nossa coluna faz um S. E aqui ele colocou esse S. Está bem colocado. Acho que o tórax fez um pouquinho de mais de volume. Pode ser um pouco menos. E a gente traz esse volume para dentro aqui. Para casar com o que está no resto. O braço está bem posicionado. Estou vendo o tríceps mais alto que o bíceps. O antebraço encaixa dentro do braço. Está ok. Aqui a gente tem a virilha. Vamos ver. A perna está bem desenhada no S. Que ela esconde. Porque tem que ter esse balanço de equilíbrio mesmo. Isso aqui também tem lá na aula. Eu acho que tem na aula gratuita. Agora estou na dúvida. Mas de qualquer jeito, entra lá e confere. Se não tiver, tem outras coisas legais por lá. O pulso está na virilha. A mão pode ser... Então, vou trazer o pulso um pouquinho mais para baixo. E a mão um pouquinho mais para baixo. Para ficar na altura do meio da coxa ali. Então, esse personagem aqui precisa dar uma encolhida. Beleza? Vamos apagar a lei da correção. Olha lá. Olha o peito como é que está muito estufado. Beleza? Agora eu vou ver de costas. O de costas está com o mesmo erro da frente. Ele tem volume demais. O ombro também está desalinhado. Repara só. Ele tem uma altura aqui e aqui tem outra. Na autocorreção é uma coisa que fica claro isso. É a primeira coisa que eu peço. Observa se está na mesma altura, mesma largura e mesma posição. Se ele tivesse observado com mais atenção, ele ia ver aqui. Aqui está desalinhado. Então, vamos lá. Trapézio. Desceu. Colocou o ombro na posição correta. Lembrando que esses desenhos são anônimos. Eu não sei de quem é o desenho. Só quem sabe quem é o dono do desenho é o desenhista que fez. Então... Se ele estiver assistindo aí, ele vai ver o que ele teve de equívoco. E essas interações eu também faço lá no grupo. Às vezes, quando eu estou com a mesa ligada, eu também faço essas correções para eles observarem. Apesar de eu preferir que eles façam a autocorreção. Porque eu mostrar uma coisa. Eles observarem é outro aproveitamento. Muito melhor. Então, aqui eu vou economizar também nos volumes. Principalmente da cintura para baixo. Está com muito volume aqui. Dá uma enxugada aqui. Estou botando uma bolinha no lugar da articulação do joelho. Detalhe aqui, gente. Importante. O osso do final da perna. Ele é um pouco mais baixo do lado de fora. E um pouco mais alto do lado de dentro. Nessa direção aqui. E aqui eu vou enxugar também o volume do braço. Eu vou trazer um pouco mais para dentro. Tem que ser forte, mas tem que ter um limite. E vou trazer o braço um pouquinho mais para baixo. Menos volume do braço. O tríceps visto de trás pode ser uma letra V de cabeça para baixo. Rapidamente aqui só. Altura, altura. Então, vamos lá ver com e sem a correção. Sem, com. Também vou salvar isso aqui. E depois eu mando lá para o aluno. Lá no grupo secante. Está muito rápido. Vocês estão acompanhando bem? Pode comentar se tiver dúvida. Pergunta aí, tá? Próximo desenho. Ah, é o mesmo. É o mesmo que a gente já fez. Beleza. Aqui está um rosto bem legal. Interessante. Vamos ver isso aqui. Aqui é uma cabeça vista de três quartos com ângulo de baixo para cima. É um ângulo complicadinho de fazer. Isso é no modo de desenho de cabeça em ângulos. Então, vamos lá. Vou criar um layer aqui abaixo. Diminuir a opacidade aqui. E vamos lá. Muito bem. Está dando para acompanhar numa boa? Beleza, então. Show. Vamos lá ver o formato do volume da cabeça primeiro. Vou só contornar. Vou botar no lápis um pouquinho. Deixa eu botar no lápis. O lápis é mais suave. Ok, bom volume. Boa posição. Desse ângulo a gente não vai ver o queixo por baixo. Realmente não dá para ver. Aqui está o limite do queixo. Vou fazer em azul as linhas guia. Vamos ver se ele colocou tudo no lugar certinho. Vou ser mais clarinho. Linha guia é o que o nome está falando. Ela guia a posição dos elementos. Então, aqui a linha guia do olho. Do nariz e da boca estão bem posicionadas. E a linha guia vertical que orienta para que lado a cabeça está virada. E também ajuda a botar os elementos da face. Bom, a linha guia do olho está me dizendo que o olho do lado direito ficou um pouquinho fora ali. Ele pode ser um pouquinho mais para dentro. Ele pode ser mais para cá. Seguindo essa orientação aqui. Está bem legal esse rosto. Está bem desenhado. A sombra está bacana. Os traços estão suaves. O que mostra que ele lapidou o desenho. Ele foi com calma. Outra coisa importante é calma na hora de desenhar. Precisa correr. O nariz está bem posicionado. Formato triangular visto de baixo. Aqui está a sombra. A narina está aqui. Agora olha como eu trago esse olho para baixo. Como é que ele dá uma melhorada. Ele encaixa melhor. Ele repousa melhor ali. A sobrancelha está ok. Só aumentar um pouquinho esse olho aqui. A grana lacrimal aqui no canto. Faz esse biquinho. Beleza. O nariz está legal. Eu acho que a boca nesse caso ficou um pouquinho pequena. Se a gente usar aquela dica da referência aqui. Se eu trago um traço de cada íris. Ela podia ser um pouquinho maior. Dessa vista aqui. Eu consigo ver todo o formato do lábio por baixo. E eu vou aumentar um pouco o lábio inferior aqui nesse caso. Ele fez uma churra estilizada. Deixa eu trazer aqui para dentro o volume. Aquele volume que eu falei com vocês no começo da aula. E jogar o queixo. Super-herói geralmente tem esse queixo quadrado. Que é o ideal heróico. Do arquétipo do herói. Queixo quadrado. Olhos pequenos. Nariz afilado. Isso é um arquétipo. Como é que se chama? O estereótipo do super-herói. Que você pode brincar com ele ou contra ele também. Funciona legal quando você quebra a expectativa. A orelha eu acho que ficou um pouco pequena aqui. Se eu sigo a linha guia do olho. Se eu usar a referência do lado da sobrancelha. Eu faria ela um pouquinho mais volumosa. E o volume dela um pouquinho mais desenhado. Ela fica um pouquinho reta ali. Por aqui. Aí. Eu acho que basicamente é isso. Esse desenho ficou muito bom. São pequenos ajustes. Mas que ajudam. Alguma dica de alinhamento quando o corpo está na posição igual a 3 quartos? É a mesma coisa. Dush. Mesma coisa. Você vai usar a linha de 3 quartos da cabeça. Ele vai descendo para o corpo todo. Ele vai seguindo ali. Você vai descendo e ela vai seguindo. E tem também a perspectiva. Aí tem que ver como está a perspectiva desse personagem. Isso eu ensino lá também. Tem um modo de personagem em perspectiva. Que eu ensino ponto de fuga. Como colocar os personagens em perspectiva. Mas a linha guia é isso. Ela vai seguindo da onde a cabeça está. Beleza. Deixa eu dar um ctrl z nisso aqui para não confundir meu aluno. Que eu vou mandar esse desenho para ele lá no grupo secretos. Vou cortar. Vou cortar. Ah. Antes disso. Vamos ver como estava sem a correção. Sem a correção. Sem a correção. Com a correção. Repara no olho do lado direito. Beleza. Então eu vou salvar aqui. Já vou deixar aqui para o aluno. Daqui a pouco ele recebe isso lá na área do grupo secreto. Esse grupo secreto não é o grupo que vocês estão. Tem gente aqui que está no grupo do Telegram. Não é esse grupo aberto não. O grupo secreto é só para os alunos. Então esse desenho não vai para o geral não. Bom. Aqui a gente tem um exercício de torso. Vamos lá. Parece que está bem legal. Mas tem coisas que a gente pode mexer. Vamos fazer uma camada abaixo. Igual eu fiz com os outros. Vou dar um segundo aqui. Aqui a gente diminui a opacidade. Bora lá. Vamos ver que a gente pode melhorar nesse torso do nosso camarada aqui. Eita. Deixa eu trocar de ferramenta aqui. Vamos lá. Bom. A estrutura do desenho está boa. Ou seja. O corpo humano. Essa live vai ficar gravada. Vai sim, Daniel. O corpo humano. O corpo masculino. Melhor dizendo. Ele tem um volume maior em cima do que o volume de baixo. Tá? Mas aqui ele deu uma exagerada no começo do tórax. Esse tórax pode começar um pouco mais para dentro aqui. Aqui eu tenho o trapézio e o músculo deltoide que acaba encaixando com o músculo peitoral. Da saída aqui a gente tem a clavícula. E esse trapézio que tem o formato de gota. Vamos parar com ele por aqui. Porque o exercício de braço é outro. Então eu aumentaria. Diminuiria um pouquinho o volume do tórax. O pescoço também indicado aqui. Aqui está o externo amastóide. E aqui o mamilo do personagem vem para cá. O mamilo é sempre na diagonal. A caixa toráxia que tem aquele formato que eu já falei aqui no começo da aula. De meia lua. Ele fez bem posicionado. Está no bom volume. Na boa altura também. Está legal. A musculatura abdominal está legal. E o encaixe aqui no quadril também está bom. Eu só aumentaria um pouquinho a saída aqui do quadril. Porque aqui a gente já tem a saída do fêmur. Que vai culminar na coxa. Aqui tem a coxa para fora. Então tem que ter um acomodamento desse volume aqui. Mesmo sendo o quadril masculino. Tem que sair um pouquinho isso aqui. Aqui a gente tem o cerratos. Que é a musculatura sobre a costela. Então você pode trabalhar assim como se fossem ondinhas. Está legal. Ele botou bem legal aqui. Ficou direitinho. E a musculatura abdominal está bacana. Está bem divididinha. Aqui é uma questão de trabalhar a chura. Para isso ficar bonito. Eu gosto de achurar bastante. Botar mais peso aqui. No começo da caixa toráxica. Para dar um destaque nessa musculatura abdominal. Aquele abdômen bem trincado do herói. Aquela coisa impossível praticamente. Mas que esteticamente fica bacana no desenho de super-herói. Você trincar isso aqui e trabalhar com sombras bem blocadas. Mas, via de regra, o que estava mais precisando acerto aqui era o ombro. É a musculatura do deltoide. E a musculatura peitoral. Precisava dar um acerto. Essa aqui é uma vista de cima. Mas, parece que podia ter um pouco mais de ênfase nessa vista de cima. Ou seja, eu ampliaria aqui o destaque do músculo deltoide sobre o encaixe do pescoço. O pescoço vai entrar um pouco mais aqui. Aqui estaria a cabeça. É só uma questão de exagerar um pouquinho mais no escoço. Que o escoço é a perspectiva do corpo. Então, aqui, por exemplo, diminuiria a altura da musculatura abdominal. Para que o escoço fique um pouco mais evidente. O escoço é isso aqui. Para quem não está familiarizado. Vamos imaginar aqui um cano. Um cilindro. Ele está em escoço. Ou seja, essa parte aqui está mais próxima do olhar. E essa aqui está mais distante. Então, ele vai diminuindo conforme ele rescinde para o espaço. É a mesma coisa aqui. A perspectiva está aqui. Então, quanto mais ele rescinde, mais dramática vai ser esse escoço. Esse desenho aqui. Dessa perspectiva do músculo do corpo humano. A gente tem um módulo inteiro de escoço. Inteiro de escoço no curso. Oi, Daniel. Sim, vai ficar gravada. Sim. A live vai ficar gravada. Todas as lives ficam gravadas. Vou salvar aqui para o aluno. Escoço é uma coisa que dá muita vida ao desenho. Muita vida ao desenho. Então, é uma coisa que tem que treinar muito. Olha, esse está muito bacana. Um desenho livre até. É a viúva negra? Acho que é a viúva negra. Bem legal, hein? Está um pouquinho pixelado por conta da qualidade do desenho que eu baixei. Mas vamos lá. Dá para a gente dar umas dicas aqui. Legal o desenho. Está muito legal. Muito dinâmico. Parabéns aí para o autor. Não sei quem foi. Mas olha só. Eu acho que aqui, essa parte do rosto, ó. Veio um pouco muito para o lado de fora. Eu acho que fica mais legal se a gente traz essa linha um pouco mais para dentro. Então, vamos lá. Narizinho aqui, bem delicado. E aí vem lábio. E o queixinho, ó. Mais para dentro um pouquinho. Está muito pixelado, mas dá para ter uma ideia de como estava e como está. Fica mais delgado, né? E sempre com cuidado no rosto feminino. Aliás, toda a estrutura da figura feminina. Poucas hachuras, tá? Trabalha sempre no contorno, no volume. Oi, Luiz. Boa noite, querida. Então, está aqui. Então, trazer um pouquinho a parte do perfil embaixo para dentro. O movimento está legal. Está com um movimento boa. A linha de ação dela está muito boa. Eu não sei se ele usou referência ou não. Linha de ação é isso aqui, ó. É onde está a energia do desenho. Da onde a energia sai e para onde a energia acaba. Então, essa energia aqui está vindo para mim. De baixo para cima e dando velocidade à figura. A gente tem uma outra linha secundária de ação aqui, ó. Do punho da direita e para a esquerda. Falando em punho. Me parece que esse punho aqui poderia aumentar um pouquinho. Eu vou usar o próprio desenho dele para aumentar. Um pouco mais de volume no punho. Não muito, mas um pouco sim, ó. Se beneficia. Deixa eu ver aqui. O desenho está legal. Eu talvez tirar um pouquinho do volume externo aqui dessa... Está aqui, ó. Deixar ela mais delgada. Se for uma figura mais magrinha. Geralmente, a heroína tem porte atlético, né? Então, são poucas heroínas mais fofinhas, vamos dizer assim. Então, eu tiraria aqui, ó. Deixar ela mais atlética, ó. Nós temos um escurso aqui da perna que está dobrada. Que eu acho que ele podia ser mais dramático. Ele podia ser... Talvez um pouco mais para cá, ó. Mais para o leitor. Nesse sentido aqui, ó. Pensar isso aqui mais como cilindro. O joelho viria um pouco mais para frente. E essa perna recindiria um pouco mais no espaço. Talvez até aplicando uma sombra mais generosa aqui. Aumentando um pouquinho o volume do pé. Então, eu diminuo... Eu aumento o escurso ao mesmo tempo que eu aumento o volume do pé. Porque ele vai aparecer mais. Vamos ver, ó. Entendeu o que eu quis fazer? Eu quis trazer essa perna mais para aqui, ó. Mais para frente da câmera. Esse pezinho também acho que pode aumentar um pouquinho. A referência do tamanho do pé, para quem não sabe, é o pé. É mais ou menos a mesma largura que tem. Do cotovelo até o punho, tá? Então, ó. Está vendo que ele estava pequeno? Tem que aumentar para ficar mais ou menos essa referência aqui, ó. Desenho muito bom. Gostei bastante. O cabelo está com uma chura bonita. Tem até uma trança ali. Bem legal. Poucos detalhes, mas acho que vai ficar ainda mais legal aí com esse detalhe. Vamos ver antes e depois da correção. Vamos apagar o layer. Principalmente o rosto. Observem lá o rosto, ó. Está vendo como é que ela ficou com o queixo projetado? Olha ali. E olha ali no abdômen, onde eu tirei um pouco do volume, ó. Vê como é que ela fica mais esguia. Completando com a linha do quadril. E o joelho um pouco mais para frente, com o pé mais volumoso. Beleza? Então, está aí. Deixa eu salvar para o meu aluno aqui. Daqui a pouco está indo para o grupo secreto. Todos esses desenhos, alunos que estão assistindo a aula aí. Todos esses desenhos vão para vocês, tá? E galera que não é aluno ainda e pensa em ser aluno. Façam o módulo gratuito, cara. Façam o módulo gratuito. Aproveite. É de graça. É de presente. Estou cobrando nada. Você vai lá e vai fazer. Eu vivo disso. Mas eu estou dando de presente para vocês. A Dilson pergunta. Usar o esboço de outra pessoa para estudar está valendo? O esboço de outro... Está valendo. Está valendo, sim. Pode usar, claro. Você vai usar o esboço para fazer um novo esboço. Muito bem. Temos aqui uma outra figura, bem blocada. Uma super heroína, né? Fortuna. E aqui me parece ser um estudo de... É um estudo de Ashura. Tá? Mas o aluno aqui... Essa figura não está no curso. Ele fez de cabeça isso aqui. Sem referência. Legal. Ela está fortuna, né? Mas acho que foi forte demais para a figura feminina. E lembra que figura feminina a gente Ashura pouco. Porque fica... Pesa na figura feminina. Mas vamos a alguns acertos aqui de anatomia. Vamos focar na anatomia aqui para ajudar ele. Muito legal a iniciativa do aluno de fazer figuras já de... Sem referência, né, cara? Legal isso aí. Ousado. Bacana. Já está botando em prática o que aprendeu. Bom, vamos lá primeiro para a estrutura da cabeça. A cabeça me parece que ficou pequena para o corpo. Então a estrutura da cabeça para esse corpo aqui... Deixa eu escurecer mais. Seria aqui, ó. Essa estrutura da cabeça. E ela ficou forte demais para uma super heroína, eu acho. Eu acho que podia ser um pouquinho mais econômica aqui, ó. Está muito mulher Hulk, saca? Então, ó. A estrutura da cabeça está aqui. Os elementos da face estão aqui, ó. Esse cabelo pode ser um pouco menor. Esse cabelo pode ser um pouco menor. Por aqui. E aí, eu daria uma enxugada nesse volume todo aqui, ó. Seio mais para dentro. Caixa toráxica mais para dentro. Deltoide mais para dentro. Mas a mão ficou bem legal aqui. Bem interessante. Bem menos volume. Aqui parece também que a virilha está muito alta. Eu traria ela um pouco mais para baixo. E aí, bem menos volume também aqui na definição dos músculos do abdômen. Menos volume no quadril. Então, olha. Passou aqui para uma super lipoaspiração, né? Está toda mais magrinha aqui. Então, basicamente isso em termos de anatomia. Agora, em termos de hachura. As hachuras têm que ser um pouquinho mais unidas, ó. Vou colocar aqui o seio. Com uma sombra dura. E as hachuras mais unidas, ó. Mais pertinho das outras, ó. Se bem que no desenho feminino eu colocaria menos hachuras. Eu procuraria hachurar menos. Eu acho que fica mais elegante com menos hachura. Mas, como a gente está treinando hachura. E o outro problema é observar a direção delas, tá? Tem que estar sempre na mesma direção. Procurar colocar sempre na mesma direção. Por aqui, assim. Então, vamos ver aqui, ó. Esse encolhimento que eu fiz de volume. Vamos ver sem a correção. Ó. Principalmente lá no rosto e a parte de cima do corpo, ó. Tá? Essa seria a minha dica. Vou salvar aqui também. Um pouquinho menos de volume seria benéfico para essa figura. A não ser que seja realmente a mulher Hulk e tal. Que ela também é fortuna, né? Salvei. Vamos para o próximo. Opa, cena de ação e escurso. Vamos lá. Legal isso, hein? Vou diminuir a opacidade aqui. Boa. Vamos lá. Bom, aqui a gente tem um movimento muito bom. Bem interessante. A gente tem uma linha de ação dinâmica aqui, ó. O movimento do personagem está dado aqui por essa linha de ação. Ó. Bem legal. Tá bem bacana. Vamos lá. O que a gente pode melhorar aqui? Eu acho que pode diminuir um pouquinho o volume do braço. A sobreposição está dada aqui. O que indica realmente o escurso também. Sobreposição é um dos outros elementos que ajudam a trabalhar o escurso. Isso aqui está o tríceps, o deltóide encaixado no bíceps. Aqui a gente tem o músculo do... Músculo não. O osso, né? Do cotovelo. Eu só vou dar uma diminuída aqui. E os músculos que fazem parte do antebraço, os tensores e tensores. E aqui o punho. Tá legal. O movimento está muito bom. Dá para ver de onde o soco está vindo. Está vendo o movimento aqui? Se eu coloco a linha de ação, então fica top. O rosto parece que... Só não é parte do exercício, porque é um exercício de escurso. Mas já que eu estou aqui, não custa. Eu mudaria um pouco a expressão dele. Deixaria um pouco mais tenso. Olhos mais próximos da sobrancelha. O nariz um pouco menor. Como o desenho está pequeno, pode indicar só. Não precisa colocar muito detalhe. Só a indicação. Uma sombrinha ali. E uma boca um pouco mais tensa. Vai acrescentar energia para o desenho. Tá? Aqui está legal. Ele colocou uma caixa atoráxica com bom volume. Tem um pequeno desalinhamento aqui de um lado para o outro. De maneira que ele tem que terminar aqui. E ela está terminando mais embaixo. Aqui já é a musculatura abdominal. Dividida sempre em seis partes. As duas primeiras são grandes. As duas do meio são menores. E a terceira no formato de coração. Beleza. O tórax aqui está bacana também. Essa mão aqui está um pouco esquisita. Vou dar uma acertada nela. Diminuir também um pouquinho o volume. Talvez você põe também. Ele pode ser assim virado para cima. Ele pode ser também virado para o lado. Mas está legal aqui. Está com boa energia. A perna aqui. Eu não sei se ele quis fazer a lente curso. Ou se ela está só virada. Eu não lembro como é que está lá no exercício dado. Mas deixa eu trazer ela um pouquinho mais para fora. Que vai ficar legal aqui. Ela pode subir um pouquinho aqui. Não muito. Não muito aqui. Aqui está legal. Desce para a virilha. Ok. E aqui a musculatura. São as três cabeças musculares aqui do músculo da perna. Então a primeira está aqui. Segunda, terceira. E aqui a entrada já é o músculo atrás da perna. Que eu esqueci o nome agora. Não lembro. Eu vou aumentar um pouquinho também a parte de baixo da perna. Da ponturrilha para lá. Equilibrar melhor com a outra perna. Ainda acho que está pequena. Pode ser até um pouquinho maior. A não ser que esteja em escurso. Mas aqui eu estou fazendo mais de lado que de escurso. Por aí. Vamos ver como é que ficou? Ah, gostei mais. Deu um movimento bom nele. Vamos ver a outra perna. Aqui eu vou abrir um pouquinho mais esse músculo externo aqui. Aqui tem o músculo que entra. E aí a divisão. Uma, duas, três lá em cima. Por aqui. A parte de baixo ficou muito legal. Só vou inclinar mais esse pé aqui. Para ele ter mais base aqui. No apoio do soco aqui. Dá mais energia para ele. Vamos ver o outro cara aqui do lado. Bom, aqui a gente tem uma típica cena de super-herói voando em direção ao leitor. Por favor, né? Eu vou acertar essa cabeça que ela ficou um pouquinho torta. Vou deixar ela bem centralizada. Acho que ele fica melhor assim. Mais dinâmico. Sai um pouquinho aqui do... Então, a gente tem aqui o escoço visto de cima para baixo, né? Vou diminuir esse músculo aqui. Aqui no outro leia. Então, onde tem o trapézio de um lado, tem que ir para o outro na mesma altura. Aqui eu só vou diminuir esse volume. Aqui está o escoço. Olha o que ele fez aqui. É o volume do deltoide. O volume do bíceps sobre o deltoide. Eles vão se sobrepondo. E o volume do antebraço sobre o bíceps. Essas curvas aqui indicam essa sobreposição. Está vendo? E ele fez a mão ali. Esse dedo é o maior. Esse dedo é... Acho que eu nem precisava fazer a dobra do dedo aqui não. Ele podia ser de frente, hein? Todo de frente. Acho que fica mais legal. Vamos ver. Aí. Tirei ali a dobra. Deixei a mão toda de frente. Aumentar até aqui um pouco o volume do... Do antebraço. Para dar mais volume... Mais eficiência no escoço. Aqui a musculatura do antebraço está bem legal. A mão que está um pouquinho torta. Eu acho que também não precisava entortá-la. Podia ser vista de frente mesmo. Sem ouvir a lateral do dedo, entendeu? Só vendo a frente do dedo. E essa é a preposição. Daqui do pulso. Sobre o antebraço. O antebraço sobre o bíceps. Que está na sombra. E o bíceps. Olha aí. Caixa toráxica está legal. Está bem dividida. Aqui a sombra da cabeça. Aqui eu acho que eu posso dar um pouquinho mais de ênfase no escoço. Trabalhar mais esse escoço. Entrando mais a parte do corpo aqui para... Reincindindo no espaço. A perna sai. Legal. Ficou boa essa perna. Está bem legal. Tirar um pouquinho do volume do joelho aqui. A perna a gente não vê. Está atrás. Agora se a gente recinde mais aqui. A gente aumenta o volume do... Na caixa toráxica. Aí. Eu vou trazer essa perna um pouquinho mais para dentro. Para ele ganhar mais velocidade. Mais energia na... Não é que esteja ruim. Ficou legal. Mas se ela vem um pouco mais para dentro. Ele fica um pouco mais veloz. Olha aí. Eu aumentei um pouquinho aqui o quadril do personagem. Ao mesmo tempo que eu diminuí a caixa toráxica. Eu aumentei o quadril. Eu quero fazer isso. Dar mais ênfase a esse escoço. Está vendo? A ponta de fuga aqui. O meu desenho ficou bem legal. Aqui a orelha não precisa entrar. Ela pode ficar do lado de fora com um pouco menos de volume. Já que eu estou aqui, também vou dar uma olhada no rosto. Um pouco mais peso na sobrancelha. O olho pode ser um pouquinho menor. Pode ser só a indicação também. O nariz um pouquinho menor. A boca está legal. Está com um bom tamanho. Acho que eu vou tirar essa cabeça e sair um pouquinho com ela aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar. Sair um pouquinho do escoço. E acho que fica mais legal soltar ela um pouco. Então vamos lá. Aquela olhar com e sem a correção. Com a correção. Sem a correção. Tá? Muito bons os desenhos. Estão muito legais. Vou salvar aqui. Mandar para ele. Alguém está com dúvida? Perguntas? Pode fazer aí. Fica à vontade. Estamos aí para isso. Opa! Outra cena de ação. Legal. Bacana. Bom, temos aqui o Aranha. O Homem-Aranha fazendo sua pose de lançar teia. E um cara correndo. Bem bacana. Deixa eu criar um layer de correção aqui. Vamos começar pelo Aranha? Vamos lá. Bom, ele está bem legal dinâmico. Tem uma boa linha de ação. Deixa eu só ver aqui que cor que eu estou usando. A linha de ação está aqui. A linha de ação está aqui, ó. Bem legal. Bem dinâmico. Agora, eu acho que o volume da parte de baixo do corpo não está condizente com o volume da parte de cima do corpo. Repara só como o corpo de cima, ainda mais para uma figura tipo o Homem-Aranha que é esguia, como ele está forte demais. Então, eu vou tentar. Então, eu acho que nesse caso eu vou para a parte mais trabalhosa. Eu vou diminuir a parte de cima, o volume de cima para ficar mais condizente com o personagem que é o Homem-Aranha, né? Vamos lá. A cabeça pode ser um pouquinho mais de guia. Vou trazer uma cor mais escura aqui. Aí, eu vou diminuir o volume da caixa toráxica. Pode deixar o tórax mais ou menos assim. Agora, diminuir também o bíceps. Caixa toráxica. A mão está em escurso, então ela está um pouco maior do que deveria estar. Então, vou deixar assim, vou deixar em escurso. Aqui também, vou diminuir só um pouquinho o volume do bíceps, só para ficar mais condizente com o personagem. Deltóide encaixa na musculatura peitoral. É assim mesmo, está certinho. Caixa toráxica. Aqui a musculatura abdominal também está legal. E aí, eu vou aumentar um pouquinho o volume da perna, para poder ficar mais equilibrada a figura. Então, vamos lá. Mais volume na perna. Dando mais altura ao personagem. Tá aí. Bom, eu acho que ficou... Deixa eu só acertar o olho do Homem-Aranha também, porque está um pouco maior. Pronto aí, demos uma enxugada no personagem. Ele ficou mais próximo à anatomia que o Homem-Aranha tem, que é um cara esguio, tipo um ginasta, um cara magrinho. Vamos ver como é que está com e sem a correção. Vamos lá. Deixar mais por cento aqui. Olha lá a perna, como é que é... Como cresceu, ó. Beleza? Vamos para o outro cara. Buenos. Temos quase uma hora. Daqui a pouquinho já vou terminar a nossa aulinha. Mas acho que corrigimos coisa pra caramba. Acho que não vou conseguir corrigir todos, mas... Ele tem uma linha de ação aqui. Acho que ficou legal. Mas ele perdeu um pouco o equilíbrio aqui, eu acho. Ele podia ser um pouco menos inclinado aqui. Ou essa cabeça não inclinar, talvez. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu não inclino essa cabeça. O escorso está bem legal nessa figura aqui, mas eu traria essa cabeça pra cá, ó. Conferindo um pouco mais de equilíbrio a ele, ó. Olha como é que ele ganha equilíbrio, só de reposicionar a cabeça, ó. Os volumes desse desenho estão bem interessantes. Estão bem legais. E eu acho que só de reposicionar a cabeça ali, ele já deu uma equilibrada na figura. Bem legal, ó. Trazer só um pouquinho mais de volume no pé. Tirar um pouquinho aqui do lado. Olha. Ó, gostei, hein? Gostei dessa cabeça desinclinada. Beleza? Bom, vamos ver com e sem a correção. Como é que ficou? Ó. Olha lá, como é que ele estava... Aqui parece que ele está caindo, saca, ó. Parece que ele vai tropeçar a qualquer momento aqui e ele vai cair. Só de reposicionar a cabeça, olha como é que ele ganha o equilíbrio. Sacou? Então, uma coisa que a gente tem que se preocupar é linha de gravidade, centro da figura, ó. Se ele tem... Se está equilibrada a figura. Se ele está... Se não vai cair, tá bom? Deixa eu salvar isso aqui para o meu amigo. Daqui a pouquinho ele está recebendo lá no grupo do Secreto do Telegram. Lembrando quem chegou agora, quem pintou, caiu de paraquedas. Essa é uma live do curso Desenho de Super-Heróis. É um curso na Hotmart. É um curso vitalício. É um curso mega completo. São mais de 140 aulas. Contém material em PDF. Cada uma das aulas para você acompanhar. Você acompanha a aula no vídeo. Acompanha no PDF. E, além disso, tem um grupo de tira dúvidas no Telegram. Secreto, só para os alunos. O investimento é de R$12,58. E é vitalício. Uma vez que você compra o curso, ele é seu para todo sempre. Você pode ver as aulas sempre que quiser. E acessar também as atualizações que o curso possa receber sem nenhum custo adicional. Quer fazer um teste drive? Na descrição desse vídeo aqui tem um link. Você vai clicar nesse link. Vai fazer uma aula gratuita. Uma aula não. Cinco aulas gratuitas. E tem direito também ao acesso ao material em PDF. Uma apostila gratuito. Tudo de graça. Pode fazer o teste drive. Gostou? Quer fazer o curso? Faz lá a inscrição. Também tem um link na descrição do vídeo. Faz a inscrição. Vem desenhar comigo. Depois que você faz a inscrição, o curso é seu, como falei, para sempre. Aproveitando que está lá no módulo gratuito, dá uma olhada no que tem de conteúdo extra. O que tem no curso, no módulo pago. Tem muita coisa. São 12 módulos, mais de 140 aulas. Além disso, tem um mini curso que vai incluído nesse curso de como que eu faço meus quadrinhos. Está lá também. São três aulas, incluindo o uso do Krita, que é o software que a gente está usando aqui agora. Esse aqui eu já corrigi. E o que mais que eu ia falar? Ah, e você vai fazer parte de um grupo secreto de alunos no Telegram para tirar dúvidas, para compartilhar informações. Um dá força para o outro lá no grupo, é muito bacana, tá? Então aproveita aí, faz esse curso que você não vai achar nada mais completo nesse estilo. Com certeza não tem. Eu pesquisei. Vamos lá, mãos. Cara, a mão é muito difícil. Meu Deus do céu. Desenhar a mão é cor de doido. Você está maluco. Nunca vou conseguir desenhar a mão. Muito bem. Não é tão difícil assim. Já vimos aqui que o aluno fez, inclusive, ele fez além do proposto. Ele fez um exercício que nem está lá. Ele já foi além aqui. Mas basicamente, não vou corrigir esse monte de mão aqui que a gente não vai dar tempo. Mas vamos pegar uma aqui para a gente tirar uma coisa que ajuda muito no desenho de mão. Olha só. Mão. A gente primeiro tem que saber a divisão dos dedos, né? Os dedos principais nós temos três falanges. Um, dois, três. A parte de cima você vai fazer elas assim, ó. Pontudinhas, tá? E a parte de baixo, elas são fofinhas, ó. As falanges, tá? O que eu tenho de largura daqui para cá é mais ou menos o que eu tenho do pulso até o início do nó do dedo. É outra coisa interessante para você notar. O dedão só tem duas falanges. E esse aqui parece que ficou meio quebradinho. Acho que ele fica melhor assim, ó. Nesse caso aqui. Não faria essa dobra ali que ele fez, não. A mão, quando sai do pulso, também tem uma coisa interessante a notar. Vem o pulso. Quando acaba o pulso, ela não é reta direto, não. Ela faz uma descida e depois ela vem para a parte da palma da mão, tá? Então, essa descinha aqui. Nota isso quando for desenhar. Tem o formato triangular daqui de onde vai sair o dedão, ó. Essa estrutura aqui, ela se move. Esse osso aqui. E aqui a gente tem os dedos, ó. Logo depois dessa descida do pulso, tem os dedos. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá? Essa é uma dica boa aqui para você, para o desenho da mão. Aqui, ele fez uma entrada. Na verdade, essa parte não entra, não. Não é assim. Não reincide aqui. Na verdade, aqui é mais volume. É onde estão as dobras. Então, aqui tem um pouquinho mais de volume. Ficaria assim, ó. Essa última falange é menorzinha. Essas aqui são maiores, tá? Estão aqui e aqui. Mas o volume não entra. Ele sai. Ele fica para fora. Deixa eu ver aqui mais. Ah, esse aqui está tortinho, ó. Esse dá para corrigir no próprio desenho dele, ó. Dá para dar um CTRL T aqui e escorrer agora ele para o lado, ó. Assim, ó. E aumentar o volume, ó. Esse problema aqui é de posicionamento e o dedo. Aqui, ele não faz isso aqui, não, ó. Ele faz isso aqui, ó. É aqui. Aqui. Depois, desce de novo. Faz essa ponte aqui, sacou? Essa parte aqui é a parte mais alta. Esse aqui está muito fofo, aqui. Problema de divisão. Aqui está o nó do dedo. Está aqui, ó. Um, dois, fazer vermelho, ó. Um, dois, três. E embaixo em amarelo. Um, dois, três. Essa parte viria para cá. Um pulso mais fino aqui. O pulso está muito largo. É muito desenho de mão aqui. Mas já deu para ter uma ideia, né? Não vou corrigir todos, não. Senão, que vai levar muito tempo. Eu já quero encerrar. Deixa eu salvar aqui. Opa. Olha o Ciclope aí. O Ciclope do filme ainda. Bacana, hein? Vamos lá. Aqui provavelmente foi com referência. Vamos lá. Muito legal a semelhança com o ator, né? Eu reconheci na hora, assim. O nariz, a boca, o queixo. Bem legal. Eu acho que podia ter um melhor equilíbrio da mandíbula. Essa aqui está muito alta e acabou ficando com o queixo fino. Eu não estou vendo a referência. Vou corrigir só o desenho. Deixar ele um queixo mais quadradinho. O pescoço um pouquinho menor aqui, nesse caso. A orelha está um pouco desequilibrada. Vou trazer o volume das duas para a mesma altura, mesmo tamanho, mesmo volume. Lembrando que eu não estou vendo aqui a referência, tá? Mas, possivelmente, as orelhas são simétricas, tá? O cabelo está legal. Eu lembro que esse cara tem o cabelo caidinho, assim, jogadinho. Mas, para não fazer foto e fazer personagem, eu gosto de cabelos mais estruturados. Eu gosto de cabelo estruturado, quando eu digo assim, mais finalizado, tem um começo e um fim, sabe? Eu, particularmente, não gosto de desenho realista. Não é uma coisa que me atrai. Eu gosto de desenho de personagem. Eu prefiro estilização contra cópia, assim, perfeição, ipsilíte do que está sendo desenhado. O expressionismo me interessa mais do que impressionismo. Vou abrir um pouquinho mais o nariz desse personagem. A boca está legal, mas eu só vou fazer ela mais estruturada, conforme eu falei. Eu acho que eu posso diminuir um pouquinho essa gola aqui e subir um pouquinho o ombro dele. Ele ficou meio com o ombro bem caído. Eu vou ficar mais heróico com o ombro mais elevado. Aqui o X. Muito legal o desenho. Ele está em 3 quartos. Estou vendo aqui que ele está em 3 quartos. Bem legal, hein? Gostei. Mas fica essas sugestões aí, caso o aluno queira fazer, no caso, um desenho mais de personagem, menos uma foto. Porque, como é um personagem baseado em foto, porque eu reconheci o ator, talvez queira fazer uma coisa mais próxima do realismo. Mas dá para transformar em personagem. Beleza? Vamos, então, para o último desenho de hoje. Está aqui. Opa! Outro desenho de escurso. Legal. Esse eu acho que não tem. Não tem no curso. O aluno fez de cabeça. Vamos lá. Aousado, hein? Legal. Bom, é um desenho de escurso. Uma personagem feminina agachada no chão. Deixa eu botar outra layer aqui. Vamos lá. Último de hoje, então, galera. A aulinha já está com uma hora e dez. Eita, nós, hein? Maior que a aula do curso. Vamos lá. A cabeça aqui. O volume está bom. Eu só vou inclinar um pouco a linha guia, que me parece que ficou um pouco elevada. Vou trazer ela mais para cá. Aqui, eu vou usar formas geométricas para distribuir os volumes primeiro, antes de me concentrar com a anatomia. Diminuir um pouco o ombro. Então, eu não estou olhando a anatomia por enquanto. Estou fazendo perspectiva do personagem. Formas geométricas ajudam bastante nessa hora. Bom, a mão está apoiada no chão. Mas, como ela está em escurso, essa mão também está em escurso e está virada para frente, eu acho. Ela está nesse sentido, para poder apoiar no chão, né? Senão, não vai dar. Então, pela perspectiva, esse personagem está aqui assim, com um ponto de fuga lá no fundo. Vai ter que descer um pouquinho mais. E o pé está aqui. Essa perna que está virada para frente, eu vou aumentar o escurso dela. e tentar virar ela mais para o leitor. E apoiar e tentar deixar isso aqui no mesmo plano. O pé e a mão no mesmo plano. Porque me parece o que o autor queria fazer aqui. Colocar a mão projetada. Então, ela está com os dedos apoiados aqui ao chão. E o pé no plano, né? Então, a energia desse desenho está aqui. Formato de composição triangular. E eu vou diminuir o escurso aqui. Quer dizer, aumentar, na verdade, o escurso do braço, diminuindo o volume dele aqui. A mão está para... Tipo o formato de punho para trás, né? Então, eu seria usar ele aqui. Então, é isso. A perspectiva seria mais ou menos essa aqui. Vamos ver com e sem a correção agora. Olha aí. Vê como é que aumentou o dinamismo da figura. A gente diminuiu e ao mesmo tempo... Diminuiu os volumes e aumentou o dinamismo. Está vendo? Nem sempre volume significa poder. Tá? Vou salvar aqui para o meu querido aluno. Daqui a pouco, mando para ele lá. Bom, e com isso, a gente vai encerrar essa aula de hoje. Está bom? Foram dicas aí de desenho dos alunos. Espero que vocês tenham gostado. Tenho ajudado vocês também, né? De repente, a dúvida deles pode ser a dúvida de vocês aí. E fique à vontade para mandar comentários, perguntas. O que eu puder ajudar, vai ser um prazer. Lembrando, para quem chegou agora, no finalzinho, eu deixei na descrição do vídeo um modo gratuito. Você pode fazer essas aulas novamente. Essa live vai ficar salva. Vocês podem rever. Mas lá nesse modo gratuito, você pode fazer a aula do zero. Você pode criar o seu desenho e acompanha pela postilha em PDF. Tá bom? Agradeço aí a participação de todos vocês. Foi muito bom. Se quiser compartilhar com alguém essa live, ela vai ficar salva. Fica à vontade para compartilhar. Tá bom? E me segue lá no Instagram. Hoje eu não pude transmitir pelo Instagram. Deu um bugzinho lá. Mas amanhã está tudo funcionando normal. E a gente se vê por lá. Lá eu estou todos os dias, tá? Se quiser me seguir por lá, no link do... Na descrição do vídeo também tem o link. Beleza? Amanhã a gente se vê, gente. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Se cuidem. Saúde e paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.